Fala galera, estou voltando aqui para fazer mais um videozinho, apresentar um produto aqui que eu adquiri recentemente, que é um tripé para filmagem, mas eu vou usar mais para foto, e eu vou apresentar aqui o produto para vocês, eu vou abrir aqui a caixa, acredito que aqui em cima não está dando para ver, mas não tem problema, já vou mostrar o que vem aqui dentro da caixa, a caixa aqui já aberta, o tripé ele vem com uma bolsinha para que você possa carregar, dentro da caixa aqui não tem mais nada, ele é um tripé meio versátil, para uma cabeça hidráulica, ele é bem versátil, vou deixar a caixa aqui embaixo, que vem dentro da bolsa aqui, olha a bolsinha aqui para você carregar, ela é resistente, aparentemente tem uma costura boa, aqui para as alças, e a gente vai abrir aqui para ver como que ele é, abrindo ele que ele vem um manualzinho de instrução, não sei se ele tem em português, isso aqui é uma instrução de como utilizar ele pela primeira vez, não tem muita, a gente não vai ter muita dificuldade quanto a isso não, vou deixar aqui do lado ele vem com um joguinho de três, suportezinho que é onde pega no chão, o pézinho dele, que provavelmente deve ser sobressalente, só que caso você perder alguma coisa, você tenha reserva. Aqui o tripé, prontamente dito, ele é um tripé que ele desiste a um peso de até três quilos, e tem uma boa altura, ele fechado assim, ele tem cerca de cinquenta e quatro centímetros, e ele é aberto, ele tem, deixa eu só confirmar aqui na caixa, mas é 152 centímetros, ele é totalmente aberto, eu vou apresentar aqui algumas funções que ele possui, né, aqui na cabeça dele, ele tem uma travinha, no qual você retira o suporte para prender na câmera, o suportezinho é um suportezinho simples, aqui atrás tem a chavinha para poder rosquear entrar na câmera e poder travar, você rosqueia e depois abaixa a travinha e pode voltar. Ele tem uma, essa trava aqui, que quando você coloca o suporte que você aperta, ela trava o suporte. como vocês podem ver também, a cabeça dele é hidráulica, então ela faz esse movimento, tanto para cima como para baixo e lateral, o lado direito e lado esquerdo. para montar ele, nós vamos abrir aqui ó, as três pernas, abrindo as três pernas, você vem com ele até o final aqui e gira, ele tem aqui ó, uma travinha também, tem o desenho que ele está destravado, né, virando para esse lado ele trava e fica em pé. Aqui são as três travas também que você vai soltando o pé dele, então conforme o trabalho que você vai fazer, você vai medindo a altura. funciona dessa forma. Outra coisa também bem interessante, vou puxar ele mais para cá, porque ele de repente não dá para ver. Deixa eu só confirmar aqui se está dando para enxergar bem. só um momento, só um momento, só um momento, aumentar aqui a altura. provavelmente esse vai ser o último vídeo fazendo gambiarra com a câmera. Com todo o clipé que vai aumentar bastante a qualidade dos vídeos daqui para frente. Deixa eu levantar um pouco mais. É galera, a vida do improviso é assim mesmo. A gente vai improvisando, improvisando e coloca a caixa de sapato embaixo. e a gente vai chegando aonde a gente quer chegar, né. Vamos tentar manter, mostrar tudo, né. Bom, o tripé tem a função aqui de levantar a cabeça dele. Por essa alavanquinha, você levanta e também abaixa. Quando você levanta e acha a altura necessária, ele tem uma travinha aqui, ó. para que não venha descer. Essa trava aqui, ele trava justamente isso. Aí você não consegue movimentar essa manivelazinha para poder subir e descer. voltar ele aqui no lugar, que eu vou mostrar outras pequenas funções também que ele possui. Aqui desse lado ele possui também um nivelador, né. que é uma pecinha para você ver o nível, para ver se o tripé não está meio de lado ou torto. Você pode estar utilizando como para você ter uma base, principalmente em terrenos acidentados. Aqui também ele possui duas travas. Essa primeira trava aqui é da rotação, que vai para a direita e esquerda. Você apertando aqui, ele trava e a cabeça deixa de mexer. Se não você travando aqui, ela para de mexer. Conforme você vai pressionando também, você vai dando a pressão. Vai ficando mais duro ou mais macio para você poder girar para a direita e para a esquerda. E essa daqui de cima, ela mede a intensidade e até mesmo trava para você, quando você usa o tripé para baixo ou para cima. Também é bem interessante. No caso você for tirar uma foto, você trava aqui a altura que você quer e ele também não mexe. Não vai nem para baixo nem para cima. Se você quiser travar tudo, você pode travar tudo também. Para você remover o suporte, para encaixar na câmera também é bem fácil. É só você voltar aqui nessa trava, que é uma trava de segurança. Você puxando ela com cuidado, tá gente? Porque automaticamente ele já pula para fora, você tira e ele tem uma pecinha aqui que trava ela. Para essa trava não voltar. Claro, você pode fazer igual eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo só para mostrar. E aqui está o suporte todo travado. Quando você faz esse movimento aqui, sobe uma pecinha ali que tem uma molinha e trava a chave aqui, que ela já fica pronta para receber o suporte. Pega o suportezinho aqui, vem e encaixa ele, ele corre e você abaixa. Eu gosto de abaixar e segurar para a trava não vir com tudo, para não dar tranco no meu equipamento. Eu não gosto do tranco, mas você pode vir direto, porque ele foi projetado para isso, então não vai haver grandes problemas. Eu vou sair para testar ele hoje, porque eu recebi ele e até agora não utilizei. Provavelmente vai aumentar em muita qualidade dos meus vídeos, até porque eu não tenho um equipamento profissional. O que eu uso aqui é tudo as condições que eu tenho. Eu tenho uma câmera da Sony Super Zoom, que é a que eu estou gravando agora e comprei esse tripé aqui para aumentar um pouco a qualidade. Mas nada fora do normal, nada que sai fora do meu orçamento não. O que eu posso é isso aqui e bola para frente. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. As coisas que eu compro eu estou procurando mostrar um pouco. Eu não tenho tempo de ficar respondendo o e-mail. O pessoal me pergunta, eu peço desculpa. Eu não consigo, porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Às vezes quando eu estou em casa eu estou cansado, então eu não quero mexer com isso. Faço isso aqui por hobby mesmo, porque quando eu quero comprar alguma coisa eu procuro no YouTube. Eu gosto quando as pessoas dão opinião, mostram o produto, porque antes de você ter, você não tem nenhuma base, nenhuma ideia. Então, como eu uso essa ferramenta para essa finalidade, eu também gosto de passar para as pessoas para ter também a mesma base que eu procuro no YouTube. As vezes você encontra, as vezes você não encontra. Mas quando você encontra, eu fico muito feliz. E me ajuda bastante. Independente do que o pessoal fala. Mas referente a esse tripé aqui é isso. Não vou precisar mais ficar colocando caixinha embaixo da câmera, aumentando no meio do vídeo. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, mas fazer o quê? É um improviso, né? A gente não pode deixar de mostrar as coisas e eu não faço nada profissional. Não quero ganhar nenhum dinheiro com isso, só mesmo para ajudar as pessoas a obter o produto. Então, tá valendo. Então, galera, fica assim. Até o próximo videozinho, até a próxima aventura que eu fizer e eu posto novamente. Até mais! Tchau! 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 Tchau!